Se você recebe chamadas no seu celular diariamente de spam ou de golpes ou até mesmo números que te ligam, você atende e fica calado, simplesmente desliga e tá cansado desse tipo de chamada, nesse vídeo eu vou te mostrar duas maneiras de você estar bloqueando esses números ou pelo menos minimizando bastante a quantidade de chamadas que você recebe desse tipo. Chamadas de telemarketing, de spam ou até mesmo de golpe, beleza? E a primeira maneira de você fazer isso é a seguinte, abre aí o seu aplicativo de discagem no seu celular. Então clica aqui no seu aplicativo de ligações e vá nas configurações dele. No meu caso eu vou clicar aqui em cima nos três pontinhos e vira em configurações. Aí dentro você vai procurar a opção de restringir ou bloquear contatos de spam que é essa opção que a gente tá vendo aqui, proteção, ID de chamadas e spam. Você vai clicar sobre ela e você vai estar habilitando essa opção. Como que isso funciona? O nosso aplicativo de chamadas tem acesso a um banco de dados onde ele tem vários números ali que são registrados como spam. Conforme esses números vão ligando pra várias pessoas e as pessoas vão bloqueando, denunciando esse número, esse número vai pra uma lista negra de suspeitos e toda vez que esse número ligar pra você também, o seu identificador de chamadas vai ver que esse número tá numa lista negra e vai te informar que é um possível spam ou um possível golpe. No meu celular aqui, ao ativar essa opção, ele vai mostrar aqui pra mim na tela do meu celular, como você pode ver, tá mostrando aqui no exemplo, que ele vai me mostrar que é um número desconhecido, um número suspeito ou até mesmo um spam. Se você quiser ativar o bloqueio automático dessas ligações, você pode estar habilitando, como eu estou vendo aqui pra mim no meu celular, a opção de bloquear chamadas de spam e scan. Eu posso fazer um bloqueio total, onde todas as chamadas, possivelmente chamadas de spam e scan serão bloqueadas, ou somente aquelas de alto risco, aquelas que já são realmente confirmadas que é um scan ou um spam. Agora, a segunda forma de você bloquear ou limitar essas chamadas de spam, caso o seu aplicativo de telefone aqui, do celular original, não resolva o problema, você pode estar tentando esse segundo aplicativo aqui, que também é um gerenciador de chamadas. Ele também tem um banco de dados e ele consegue identificar até mesmo números que você não tem no seu celular, por exemplo, números de comércio, mas que são conhecidos aqui pela rede, pelo aplicativo, ele vai mostrar o número daquele estabelecimento que está te ligando. Por mais que não seja spam, ele vai identificar aquele número e vai mostrar pra você também que se trata de um estabelecimento. Deixa um like e um comentário se esse vídeo te ajudou e se inscreva no canal pra acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como esse vídeo aqui também. Então até o próximo vídeo e valeu!